A Prefeitura inicia o programa Itapevi Mais Verde. Conheça os benefícios de uma cidade mais arborizada. Absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Refrescam a temperatura ambiente. Preservam a biodiversidade no meio urbano. Absorvem águas da chuva. Reduzem a poluição sonora. Embelezam ruas e casas. Contribuem para a qualidade de vida. Participem do Itapevi Mais Verde e deixem a nossa cidade mais saudável.